Oi minha galera, tudo bem? Desculpa a minha voz em primeiríssimo lugar, eu estou doente. Eu peguei a Vingadora, que é a doença do carnaval, e olha a minha voz galera! Tá horrível, eu sei, mas eu amo vocês, botei uma maquiagem, escondi minha cara de gripe e tô aqui pra gravar mais um Acorda Garota! E o Acorda Garota de hoje é sobre carnaval. Já que eu peguei a metralhadora, eu vou metralhar todo mundo. A metralhadora, gente, pra quem não sabe, é a gripe do carnaval, todo ano é a música. Como a música do carnaval foi a metralhadora... Da Vingadora, ficou Vingadora ou Metralhadora, o nome da gripe, então eu tô com a metralhadora Vingadora, não importa! Então eu vou metralhar também vocês que estão aí com amores de carnaval. Pra quem não sabe, o meu amor é o amor de carnaval, gente. Pra quem não sabe, eu sou noiva de uma pessoa que eu conheci no carnaval, então sim, pode dar certo. Então eu não vou jogar água no seu baba, não vou molhar a sua brincadeira. Se você tá achando que o amor de carnaval pode dar certo, que pode sim, eu sou a prova viva disso. Mas tem alguns poréns e vamos tratar deles. O primeiro porém do amor de carnaval é... Primeira pergunta que eu tenho que fazer pra você. Conhecer um garoto, ele é da sua cidade, ele mora a menos de 40 minutos de você, ou menos de uma hora de você, de ônibus, tá? Ou de carro, se você tiver carro, ou ele tiver carro. Sim! Tá bom, então a gente pode prosseguir. Se não parou, acorda, garota! Não vamos começar a investir em um namoro com duas exceções. A distância e de carnaval. Ou o namoro bem é de carnaval, ou ele bem é a distância. Os dois, gente, não gera. Porque, primeiro, pra você começar a namorar a distância, você tem que me responder algumas perguntas. Qual é a cor favorita dele? Qual o time que ele torce? Ele estudou onde no colégio? Qual a faculdade que ele fez? Qual o trabalho dele? Ele tem uma boa relação com os pais e ele tem irmãos. Se você não sabe responder isso, você não conhece ele o bastante pra... Mas é a namorar a distância, vamos acordar! Nada de namorar a distância com pessoas desconhecidas. Você pode, tipo, namorar a distância e, ah, eu morava perto dele, mas a família dele foi transferida pra longe. Beleza! Agora, ah, eu conheci ele no carnaval, eu fui pro meu canto, ele foi pro outro, a gente passou sete dias de folia junto. E a gente acabou que, tipo, não se conheceu direito. Pula! Pula! Acabou, gente! Acabou! Só se ele, tipo, assim, viaja muito pra sua cidade e tal, 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 talvez role um romance. Mas namora a distância, logo assim, tipo, te conheci e vamos namorar a distância, não rola. Cortou esse amor de carnaval por aí, tá bom? Segundo! Quem é essa pessoa? O que ela faz? Como ela se alimenta? Gente, a gente no carnaval tem gente de todo o tipo. É, de todos os tipos mesmo. O carnaval é uma festa muito democrática. Então, vai que você tá namorando com o chefe do tráfico, tudo bem? E se você souber que ele é chefe do tráfico e quiser namorar com ele, beleza, a opção é sua. Amor não tem isso de, ai, porque ele é assim, ele é assado, nada. Mas você tem que saber no que você tá se metendo, tá bom? Então, você tem que ver quem é a pessoa, se ela faz o seu tipo, porque às vezes no carnaval, Claudinha Leite tá lá cantando, invés de estar lá cantando, você tá lá na maravilha. Ai, meu Deus, que ótimo! Depois você vai ver, a pessoa não é nada do que você imaginava, é só uma pessoa que deu um apaixonista do carnaval. Por causa do diabo daquela música de carnaval romântica, invés de parou o trio, começou a cantar a lua que eu te dei. Invés de, por que você toca isso no carnaval? O povo que levou corno ou que tá recém solteira vai começar a chorar, e o povo que tá lá solto vai se apaixonar pela primeira pessoa que vem na frente. Não canta, lua que eu te dei, invés de, por favor, não canta! Mas, enfim, você tem que ver se você conhece a pessoa. Então, não vai, tipo, ai, acabou o carnaval, vou começar a namorar. Não, sai, dá uma passeadinha, vai pro cineminha, pra depois você ver se esse realmente é o amor da sua vida ou não. Terceiro ponto, você vai ter que ver se a pessoa é solteira. Porque, gente, eu tenho uma amiga, juro, eu tenho uma amiga, não fui eu, esse caso não fui eu, que começou a pegar um carinha no carnaval, se apaixonou, saíram. Quando ela foi descobrir, ele era casado e tem dois filhos. Então, no carnaval, vai que a pessoa pegou um valenite, vai que a mulher tá viajando com a família, e ele, ai, não, vou ficar com os amigos, ai, não, vou trabalhar. E, ó, foi curtir o carnaval aí. Eu já disse, tem todo tipo de pessoa no carnaval. Mas, também pode acontecer o caso de você conhecer um menino muito legal, inteligente, bonito, que tá solteiro no carnaval, você se apaixonou por ele alguns dias depois, ele por você, e rolou toda a história, como foi a minha história com o Gui, gente. A gente se conheceu no primeiro dia de carnaval, e a gente ficou basicamente todos os dias, menos um dia que eu fiquei doente, porque vocês podem ver pela minha voz, que eu sempre fico doente no diabo do carnaval, sempre. Mas, voltando à normalidade, eu fiquei doente um dia, então a gente se viu todos os dias do carnaval, menos o dia que eu fiquei doente e não saí pra rua. E, depois de duas semanas, a gente começou a namorar, porque a gente viu que a gente gostava um do outro, porque a gente viu que a gente combinava, porque a gente viu que nós fomos feitos um pro outro. E, sete anos depois, oito carnavais depois, estamos aqui juntos. Essa é a minha história de carnaval, e esse é o meu acordo de garota, pra você que acha que seu namoro de carnaval vai durar pra sempre, talvez não dure, talvez dure, então também não desencoraje a amiga que tá numa história, num romance de carnaval, como minhas amigas, filhas da mãe fizeram. Não vai durar nada, é namoro de carnaval, né? Não façam isso. Se tá dando certo, gente, deixa a flor ir, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deem um joinha pra mim se gostaram, compartilhem bastante pra todas as suas amigas que têm romance de carnaval ou não. Pra elas verem esse vídeo também, não deixem de se inscrever no canal aqui embaixo pra receber todos os novos vídeos direto no seu YouTube. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!